O incêndio clavra a esta hora na Quinta do Anjo, em Palmela. Miguel Curado, boa tarde novamente. Os meios aéreos continuam a combater as chamas. Exatamente, Cláudio. Os meios aéreos continuam incessantemente a bater, a vigiar esta encosta da Serra da Rábida, onde cerca das 15h30 desta tarde começou um incêndio que poucos minutos pôs-se no bastante violento e obrigou à mobilização imediata e rápida de cerca de 90 bombeiros auxiliados por 25 viaturas de mais de uma dezena de corporações de todo o distrito de Setúbal. A dificuldade de acessos por terra ao calo das chamas gravaravam tornou imprescindível e bastante importante o trabalho dos três meios aéreos que foram requisitados à Autoridade Nacional de Proteção Civil, dois aviões em um helicóptero ligeiro que incessantemente durante mais de uma hora, efetuaram aqui descargas, inicialmente descargas de água, que conseguiram atenuar o fogo e restringi-lo a um perímetro que os bombeiros acabaram depois por terra para conseguir controlar. Quando o fogo foi dado como controlado, não extinto, mas controlado, mesmo assim os meios aéreos continuaram, e ainda estão, aliás, como as imagens podem prová-lo, continuaram em vigilância no sentido de evitar reacendimentos. Este local, esta parte do Parque Natural da Serra da Arábida, é um local que desde há alguns anos tem sido fustigado por incêndios. Há aqui uma estrada conhecida como Estrada dos Barris, onde há cerca de cinco anos atrás houve um incêndio de grandes dimensões e aqui neste local nos encontramos, segundo nos foi dito pelos bombeiros, há cerca de quatro anos houve um fogo ao princípio da noite que também obrigou a um trabalho aturado e prolongado dos bombeiros que tiveram alguma dificuldade em controlá-lo. Mais uma vez nessa altura, tal como hoje, a dificuldade de acesso de caminhos obrigou ao empenho de meios aéreos que, além das cargas de água, são obrigados a vigiar e a dar por ar uma ideia aos bombeiros que os bombeiros não conseguem ater por terra. Essencialmente o trabalho que está a ser feito agora é de vigilância e de controle de todo o perímetro do fogo que até agora destruiu alguns hectares de mato e de vegetação, conseguindo, graças ao trabalho dos bombeiros, evitar que o mesmo propagasse habitações. O fogo nunca chegou a estar perto da Estrada Nacional, da qual estamos aqui junto, que liga palmela a azeitão, porque o trabalho dos bombeiros conseguiu evitar que isso acontecesse. Estiveram em perigo duas ou três habitações, mas que acabaram por não sofrer danos. O trabalho dos bombeiros também tem sido apoiado durante estas cerca de três horas que já decorre o trabalho dos bombeiros por vários metais da GNR e por técnicos do Instituto de Conservação da Natureza, que além de... e por necessariamente conhecer melhor o terreno, também podem auxiliar os bombeiros. E além disso, criam aqui um perímetro de segurança evitando o acesso de civis e permitindo o trabalho melhor e mais eficaz aos bombeiros. Esta é uma área onde nos encontramos que... Aliás, todo o Parque Natural da Rábida estende-se por dois municípios, que é Setúbal e Palmela e é uma área que frequentemente e especialmente durante a época alta dos incêndios é alvo de grande preocupação por parte dos bombeiros e de grande vigilância. Neste momento, este incêndio, mais um dos que deflagraram aqui durante o período de verão, está para já controlado e a única coisa que as imagens mostram é fumo, mas que necessariamente e naturalmente continua a merecer preocupação e atenção dos bombeiros no sentido de evitar mais reincendimentos.